Bom, estamos hoje aqui apresentando à sociedade a agenda para o desenvolvimento do setor de setor suplementar, uma agenda que vem sendo trabalhada na diretoria de desenvolvimento setorial já há bastante tempo, com muito cuidado, com muito afinco, para que nós entreguemos à sociedade um produto muito melhor do que nós temos hoje. A gente tem uma característica desse setor, que é uma característica de fragmentação, de falta de integração das relações e do cuidado, e a gente pretende, com os pilares que estão sendo apresentados hoje nesta agenda, alterar esse contexto para que nós tenhamos uma saúde mais qualificada à nossa população do setor suplementar. Dentre esses projetos, precisamos destacar primeiro o projeto de atenção primária, que visa organizar a atenção à saúde dos beneficiários da saúde suplementar, através de um modelo de atenção primária, um modelo que seja mais integral, mais longitudinal, que tenha um gestor daquele cuidado, que o beneficiário tenha uma coordenação com seu cuidado praticada pela própria operadora, para que nós tenhamos melhores resultados, na verdade, no cuidado da saúde, com a melhor alocação dos recursos da saúde suplementar, deixando de pressionar custos, e custos que, no final de contas, acabam sendo repassados ao próprio consumidor. Esse projeto tem um potencial enorme de gerar resultados positivos, e é o projeto mais inovador que a gente está trabalhando na agenda, e por isso que ele precisa ser primeiro destacado. Mas os demais projetos também são muito importantes, o projeto de acreditação de operadoras, que visa conferir um certificado de acreditação àquelas operadoras que têm uma excelência na sua atuação, na saúde suplementar, uma excelência tanto na gestão e organização, mas principalmente no cuidado prestado ao seu beneficiário, na qualidade do cuidado prestado ao seu beneficiário, a partir dos requisitos pré-estabelecidos pela INES, requisitos que estão sendo ajustados para que nós tenhamos um foco maior no resultado regulatório. Por fim, todos esses dois projetos vão alimentar o nosso programa de qualificação de operadoras, que é medido pelo Índice de Envolvimento da Saúde Suplementar, o conhecido IDSS, que visa apresentar à sociedade qual é a visão da agência reguladora sobre aquela operadora, ou seja, qual é o desempenho daquela operadora, o desempenho regulatório daquela operadora, à luz da regulação da INES. Com isso a gente consegue informar melhor o consumidor, informar melhor a sociedade, consegue demonstrar de forma mais clara qual operadora, sob a ótica da regulação, é mais adequada ou não tão adequada para atendimento à população.